Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao meu canal trazendo mais um vídeo novo para vocês e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer atualização de BIOS e no caso aqui para a placa-mãe desktop então vamos direto ao assunto a primeira coisa pessoal a gente fazer antes de atualizar a BIOS é fazer um backup ou seja uma cópia dessa BIOS aí você pode estar se perguntando por que fazer cópia de BIOS veja bem muitos fabricantes de placa-mãe eles não deixam disponível esses arquivos aqueles arquivos em algum site que a gente vai e tem arquivos para atualização aqueles arquivos ali não serve para fazer no caso gravação tá ele só serve mesmo para ser atualização então caso ocorra uma queda de tensão essa BIOS se corrompa ou uma atualização mal sucedida você vai ter uma cópia desse dessa BIOS né e aí você pode utilizar esse arquivo também para trazer ao estado original que se encontrava a sua placa-mãe tá bom então nós vamos utilizar aqui o programa universal BIOS backup para fazermos o backup da nossa BIOS você vai clicar com direito no mouse em cima do programa certo vai executar como administrador isso aqui serve tanto para o índice XP quanto o índice 7, índice 18 e índice 10 tá bom então ele traz aqui para a gente o tipo de BIOS o vendedor aqui no caso é o fabricante né a versão o tamanho no caso aqui a a minha BIOS aqui é uma BIOS de 8 mega e a data dessa versão tá bom você vai clicar aqui no primeiro botão aqui vai fazer a leitura da nossa BIOS você espera um pouco pronto feita a leitura clica aqui em ok e clica no botão backup vamos fazer uma um no caso aqui a cópia o backup da nossa BIOS né ele traz aqui já o nome do fabricante e a versão tá certo então eu vou deixar como tá aqui vou colocar aqui só 2013 tá e você clica no botão salvar ele vai dizer é que já existe né porque já fiz um backup eu clico aqui que sim no seu caso não vai aparecer isso né só se você já fez o backup ok feito isso nós temos aqui uma cópia né um backup aqui da nossa BIOS tá para quando a gente precisar a gente utilizar ele clica aqui em extra para sair do programa feito isso agora você vai pegar os arquivos né que você precisa para atualizar a BIOS da sua placa-mãe tá eu tô aqui eu já tô aqui no site da da ASUS a placa-mãe que nós vamos atualizar não é essa placa-mãe que eu estou usando que eu fiz o backup dela só mostrei aqui como exemplo nós vamos fazer o backup dessa placa-mãe que é a P8H61 tá LX3R2 então aqui nós temos a última versão que foi em 2014 né 2003 2013 2013 2013 e por aí vai tá 2012 a nossa placa-mãe ela está com essa versão aqui a nossa placa-mãe ela está com essa versão aqui a 1102 então eu peguei alguns arquivos aqui e depois eu vou explicar vocês o porquê tá certo então pessoal feito o backup baixou os arquivos lembrando né colocar no pendrive ou no caso aqui eu vou utilizar um HD de notebook tá bom você pode utilizar pelo menos nesse exemplo aqui tanto utilizar o pendrive quanto quanto um HD então feito isso nós vamos agora né fazer a nossa atualização de BIOS da nossa placa-mãe bom pessoal voltando aqui né para nossa atualização de BIOS eu já liguei aqui a placa como vocês estão vendo eu vou mostrar aqui para vocês deixa eu descer aqui a placa-mãe ok e ali está o HD ó tá você pode usar o pendrive ó deixa o pendrive ali você pluga o pendrive aqui tá com os arquivos vai fazer justamente o procedimento que eu vou mostrar para vocês agora vou suspender aqui para vocês poderem ver deixa eu ajustar aqui bem para vocês verem tá então para a gente entrar no setup a gente vai pressionar aqui ó tá ali embaixo né pressione F1 F1 certo então acessamos aí o setup o setup da placa-mãe tá então lá embaixo ó tem assim ó modo ó presta atenção aqui ó modo ADVANCE modo ADVANCE ADVANCE modo F7 aí você pressiona a tecla F7 no caso nessa placa-mãe tá ok aperta enter né dando ok pronto entramos aí no modo modo avançado né as configurações da nossa BIOS então você vai passar essa parte aqui ó tá aqui ó de vence monitor boot e vamos para a última parte aqui ó tá tô ASUS EZ Flash 2 Utility vocês estão vendo aí né então nós vamos dar um ENTER ok então aqui ó tá mostrando pessoal meu HD né ó essas informações que estão vendo aqui é o meu HD Os arquivos onde eu coloquei Foi nessa pastazinha aqui Tá certo? Os arquivos que eu baixei lá Observem que a versão aqui V Vejam aqui Versão 11.02 2013 Aqui é o modelo da placa Flash Info, modelo da placa A versão e a data Da versão Então a gente vai entrar nessa pasta aqui Podia ser o pendrive Você seleciona aqui e dá um enter Ok? E agora eu vou mostrar Os arquivos que eu tenho Veja só, eu tenho a versão 11 07 que é a última versão 11.06 A 11.02 que é a que está aí A 10.04 Essa aqui é a mais antiga Tá certo? E aqui de lá tem as datas 2013, 2013 E a última lá, 2014 Veja bem Presta atenção que eu vou ensinar vocês agora Existem algumas placas mães Que elas não aceitam Você, por exemplo Você está na versão Você está nessa versão aqui Ele não aceita Você está na versão 0.5 0.9 0.5 Ele não aceita você passar direto Para essa versão aqui 11.07 Dá esse pulo todinho Não Ela só aceita se você for Uma por uma Vem essa Vem essa Vem essa Vem essa Vem essa Vem essa Até chegar a essa Então tem placa mãe Que ela só aceita Dessa forma Tá certo? Então Você tem que Atualizar uma por uma E já tem outras placas mães Não Que elas aceitam Você Atualizar Já para uma A última versão Então aqui Nós vamos Passar agora Nós estamos na 11.02 Vamos passar aqui Para 11.06 Tá certo? Eu selecionei aqui Vou dar um enter Ele está perguntando Aqui Eu dou ok Update BIOS Ok Quero sim Fazer uma atualização Da minha BIOS Dou ok Tá vendo o processo Lá embaixo Aqui A gente vai esperar Desculpa Tá pessoal Eu estou me recuperando Poeira muito grande Vamos esperar um pouquinho Eu desliguei a outra A outra Mais clara Aqui Para a gente Poder ver aqui A tela Que fica Aquela claridade Na tela Não dá para a gente Ver bem Então eu desliguei Aqui A A lâmpada Vamos esperar Ok pessoal Vamos esperar um pouquinho Estamos atualizando A 11.06 Estamos na 11.02 Vocês estão vendo Lá em cima Estamos passando Pela sequência Para 11.06 Tá bom? Vamos esperar A atualização Foi com sucesso Agora a gente vai Dar um reset Aí No nosso sistema Ok Desligo a placa Placa Ligo novamente Certo? Espera um tempo Vamos esperar um tempinho Para ver se vai mostrar Ok Certo? Devo F1 Para a gente entrar Vamos entrar Mais uma vez No nosso setup E lá em cima Tá vendo pessoal Aqui ó Já está Atualizada Tá certo? Já atualizamos A nossa BIOS Para a versão 11.06 Tá? Então Para você atualizar Para a versão 11.07 É o mesmo processo Pessoal Você vai Advance mode Aqui ó Você vai clicar aqui F7 Certo? F7 Ok Acessar assim Modo avançado Né? Então eu vou Para a última parte Aqui ó Da nossa BIOS Aqui ó Então ASUS EZ Flash Vai para a mesma tela Que eu mostrei Para vocês Né? Certo? Então você vem aqui Ó Certo? Dá um Enter E aí você Seleciona aqui Ó Versão 11 Dá um Enter Ok Certo? Ok Update E vai fazer aquele Mesmo processo Tá pessoal? E vai atualizar Novamente É a mesma coisa Você espera Até ela voltar Né? Já demora Um tempinho É normal E aí Ela atualiza A sua BIOS Tá? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Né? Não tem mistério Não tem segredo Tá bom? Você pode também Voltar para uma versão Anterior Você pode voltar Então siga o passo a passo Como eu ensinei Fazendo o backup É... Fazendo Baixando os arquivos Que vocês querem Atualizar Tá? No caso Essa placa mãe É feita dessa forma Ela tem esse recurso Para a gente fazer A atualização Dessa forma Caso venha a BIOS Corromper-se Né? Você tem um backup É para poder você Trazer Para o modo anterior Tá? Então se você gostou Já deixa o seu like Tá? Para estar ajudando o canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal Porque eu vou estar postando Muito mais vídeos Relacionados a conserto E reparo de placa mãe E assuntos relacionados Aqui também Como esse Tá bom pessoal? Então um abraço A todos Que Deus em Cristo Continue abençoando você E a sua família Pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo